Senhores, esse vídeo aqui é um corte de uma live que eu participei no último dia 19 de novembro lá no canal Razor Zone, do meu amigo Razor. E lá nós conversamos sobre o TGA 2023, ok? O famoso The Game Awards. O bate-papo ficou bem interessante e eu achei legal trazer aqui para o canal esse corte, ok? Espero que vocês gostem aí. Eu acho assim, eu entendo, entre aspas, a revolta do pessoal. O pessoal fica tirando a credibilidade do negócio. Ah, porque isso aí para mim não vale nada, isso aqui, esse tipo de coisa. Cara, eu acho assim, eu acho que é um prêmio válido, sim, né? Eu acho que, assim como o Grammy é para a música, assim como o Oscar é para o cinema, o Wisner, né? Tem o Wisner Awards lá, que é os quadrinhos. Tem o Emmy para séries ali e tal. Então, assim, eu acho que é válido, sim, a gente ter uma premiação como essa para os games. Eu acho que engrandece o cenário, inclusive. E os caras, eles também merecem, né? Uma premiação, eles merecem ser lembrados também, né? Eu acho que isso também é importante. Só que tem um probleminha, que eu acho que essas outras mídias que a gente citou aqui, a música, o cinema, os séries e tal, tem também, mas eu acho que não tem tanto como os games, que é a questão do console war, da briga, né? Dos empates ali. Cara, exatamente. É o que eu estava falando aqui, alguém perguntou sobre as chances do Homem-Aranha 2 levar. E apesar de ele ser um jogo que, frente aos outros, aqui ele só tem chance contra o Mario aqui, ele já vem com metade da votação a menos, porque ele é um exclusivo, né, cara? Então, exclusivo, ele tem que ser muito disruptivo para ele conseguir ganhar de um multiplataforma. Pois é, e isso é uma coisa que muda totalmente o jogo, olha aí. Porque, como você disse, boa parte da comunidade não vai analisar esse jogo pelo que ele é. Vai analisar com base onde ele foi lançado, né? Se foi no Xbox, se foi nas plataformas ali da Sony. E uma coisa que eu tenho percebido ultimamente é que o pessoal, até o pessoal do PC tem entrado nessa disputinha aí de guerra de console. Por quê? Porque quando um jogo, ele sai exclusivo para um console, no caso, geralmente é para a Playstation, porque os do Xbox geralmente saem para a PC também. Então, o pessoal do PC baixa o pau nos exclusivos da Sony. Por quê? Porque eles querem jogar. E na maior parte das vezes jogar, né, naquela velha Steam verde também. Então, também tem isso. Então, assim, o pessoal fica hateando o jogo porque ele não saiu para a PC. Fala, porque é um absurdo. Como é que um jogo desse tamanho só sai para uma plataforma, não sei o quê. Eu já vi muita gente batendo o pau. Então, o pessoal do PC meio que se junta ao pessoal do Xbox para bater na Sony por causa dos exclusivos. Então, isso... Apesar que a Sony está mudando um pouco essa política de exclusividade, né? Eles deixam exclusivos por um tempo na plataforma deles, ali no console deles. E depois de um tempo ele sai para o PC, né? Sim, sim. É um caminho natural, na verdade. Mas, ainda que o jogo passe, sei lá, um ano, dois anos no console, sem o pessoal querer poder jogar, no caso, né? Já é motivo suficiente para o pessoal ficar putaço. Então, eu vejo muito o pessoal do PC fazendo essas reclamações aí. Inclusive, tem gente que usa isso até como desculpa. Fala, eu pirateio mesmo por isso, porque eu queria jogar no lançamento. Se fosse no lançamento, eu compraria. Não quer mandar? Agora eu vou piratear mesmo, só de raiva. É isso, né? Tem também a questão das polêmicas aí. A gente teve recentemente essa polêmica aí do Starfield, né? Por ele não ter sido relacionado ali entre os indicados ao God. O cara, o Starfield, eu tive a oportunidade de jogar ele um pouco. E o Starfield, ele não deveria estar aqui mesmo, cara. Ele não é um jogo tão bom assim. Ele não é um jogo tão inovador. Ele não é um jogo tão bom assim. Ele é um jogo que saiu recheado de defeito. Então, eu acho que não era para estar aqui, não, cara. Eu não sei se tu gosta, não é meu tipo de jogo, mas eu analisei ele aqui como o Fallout no espaço. E é basicamente isso. Ele é o Fallout no espaço, cara. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se ele deveria ou não estar entre os melhores do ano. Mas uma coisa é fato. Ele prometeu muito mais do que ele entregou. Isso aí é verdade. Ah, o Raul comentou aqui, ele botou aqui. Prometeu muito e não entregou. Sim, isso aí é uma grande verdade. Eu não joguei, ok? Não joguei, já digo logo antes que apareça alguém aí. Ah, tá falando do jogo, você jogou? Não, não joguei, ok? Não joguei. Mas não joguei porque não faz meu estilo, né? Esse tipo de jogo. Mas o jogo, ele estava prometendo tanto ali nos trailers e tal. A campanha dele era tão robusta que em determinado momento, até eu fiquei meio que no hype ali. Fiz vídeo a respeito lá no canal e tal. Falei, pô, tô pensando em jogar esse jogo aqui. O que é que vocês acham? Perguntei ao pessoal lá. Tinha gostado dos trailers ali que mostrava o combate, a gunfight, parecia bem interessante. E é como a gente comentou aqui, depois que o jogo saiu, a gente viu que, sabe, rolou um negócio assim meio hot dog, sabe? Eles prometeram demais e, pô, porque vai ser aqui o GTA Killer e tal. E aí, quando chegou, falaram, é, não, não é isso. É, não é exatamente isso. E, inclusive, uma coisa que me surpreendeu muito em relação ao Stafford é que o pessoal... Eu imaginei assim, eu tinha na mente que o Stafford, ele seria a evolução do No Man's Sky. E, na verdade, foi o contrário. O pessoal que joga o No Man's Sky diz que o No Man's Sky dá de porrada braba no Stafford. A gente conversou isso aí, cara. Cara! O No Man's Sky, ele tá numa categoria aqui de evolução constante, né? Já que aquele jogo que vem sendo, tá sendo desenvolvido entre a comunidade, os desenvolvedores, hoje ele é um jogo totalmente diferente do que ele foi concebido. E tá bem melhor. Eu vi uns mais gameplays... É, quando ele saiu, realmente não tinha condição. E ele sofreu também do mesmo problema do Stafford, né? Ele prometeu o universo. O universo era infinito. É, é verdade. Com uma diferença, né? Com uma diferença que o No Man's Sky é de uma empresa mínima, né? Totalmente inexpressiva. Não tinha ali todo o know-how de uma Bethesda por trás e tal, né? Então, isso faz toda a diferença. É, até... Por isso que eu acho que até o impacto foi até menor. Porque a Bethesda prometeu entregar. É que a Bethesda já tava queimada com o Fallout 76, né? Que ela assim queimou totalmente o Fallout. Que o Fallout saiu totalmente inacabado. E o Nego terminou ele um ano depois. É, pois é. Então, o meu lance aí em relação ao TGA é isso, né? Eu acho ele um evento super interessante. Ele tem essas polêmicas. Às vezes, eu acho que essas polêmicas são até meio propositais. Teve aquela polêmica também do cara lá, do coach lá do Remai, né? Se eu não me engano. Que foi indicado como o melhor treinador. Depois o cara postou que não tinha sido treinador esse ano. E aí, o pessoal já começou a levantar de novo a discussão sobre a credibilidade da premiação. Enfim. Pra mim, aquela velha tática da mídia, tanto negativa quanto positiva, ainda é mídia. Sim. É importante. O nome tá... O nome tá sendo discutido, né? Sendo falado e tal. Enfim. Esse tipo de coisa é importante. Pro marketing é importante. Voltando aqui ao evento, só pra finalizar. Como eu disse, eu discordo, né? Desse pessoal aí que disse que o evento não é relevante. O pessoal... Eu já vi o pessoal bate muito nessa tecla. Porque esse negócio aí não vale nada, não sei o quê. Eu acho ele bem relevante, sim. E principalmente que agora a gente não tem mais a E3. Então, acho que a relevância dele aumentou até mais. Porque agora a parte de lançamentos mundiais ali, do World Premiere deles ali, ficou muito maior. Porque antes tinha um estrelerzinho na... E agora não tem E3. Então, onde é que tu vai ver o... Tanto que a galera perguntou da tal DLC do God of War aí, e eu falei que seria muito melhor se eles apresentassem na TGA, que midiaticamente ele é muito maior do que um evento exclusivinho da Sony, né? É, eles têm os anúncios deles ali e tal. Tem a festa, né? Acho que o pessoal esquece muito disso também. Tem toda a festa, premiação. Eu acho que o grande problema é que o pessoal leva muito a sério, né? Esse negócio do GOT. Como se o GOT fosse um jogo indiscutivelmente melhor do ano. A gente sabe que não é exatamente assim. Não é. Eu tava falando pra galera, não é o game art que é avaliado ali. Ele é voto popular, né? Então, qualquer um pode criar 15 contas aqui e botar 15 vezes no Resident Evil aqui. Que foi o que eu disse. O meu jogo do coração aqui, dessa lista, é o Resident Evil 4, né? É o famoso craque da galera. Exatamente, exatamente. Tá, eu tô torcendo pro Alan Wake. Também não joguei o Alan Wake, mas, porra, tô torcendo pro Alan Wake. É um jogão. É um jogão mesmo, cara. Assim, ó. Não jogou. Assim que tiver a oportunidade, joga. É um jogo inacreditável, cara. É um jogo muito bom. Foda, né? É foda. Mas aqui, ó. O que eu falei pra galera aqui, meu palpite. Se eu tivesse que apostar na bet lá. Aqui, ó. Tá entre Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 e o Zelda. São, pra mim, os três que tão, assim, ó. Ah, não. É assim. Eu tô torcendo pro Alan Wake. Mas eu acho que tá entre o Baldur's Gate e o Zelda. E eu acho que o Zelda leva. Por causa dessa idolatria que o pessoal tem pela Nintendo e tal, sabe? Tem a próxima categoria mais na frente ali, que é ação e aventura, né? E aí o Zelda tá ali. E eu tava falando que o Zelda é muito mais aventura do que ação. Porque o combate dele é muito Nintendo. É muito, muito, até infantil o combate. Aí, eu tenho certeza que ali no ação e aventura o Spider-Man leva. Porque é um filme da Marvel jogável, né? Então, as sequências de ação que o Spider-Man tem, com certeza, tem que dar pra ele o título da categoria de ação e aventura. Que é um jogo com muita ação e muita aventura. Já o Zelda é mais aventura do que ação. A ação dele é bem cartunesca. O gameplay dele é Nintendo, né? Chega a ser infantilizado até em alguns momentos. Isso aí realmente é tenso. Isso aí é bem complicado. Mas, então é isso, né? Eu acho que o pessoal devia levar o evento de uma forma mais leve. A premiação dos desenvolvedores e tal. Vamos ficar feliz também pela premiação dos caras aí. Esses caras ralam o ano inteiro desenvolvendo, escutando merda das fanbases. A gente sabe como é que é o mercado de games aí. Às vezes, inclusive, eles escutam com razão. Eu não vou tirar também totalmente a razão das fanbases, não. Mas, eu acho que eles merecem esse momento de celebração, né? Acho que é muito bacana pra eles. E o pessoal tem que ter em mente que o fato de um jogo, né? Do jogo que você gostou no ano, ele não aparecer na premiação, não faz desse jogo menor. Ou mesmo que ele ganhe, também não vai fazer dele maior. Ele vai continuar sendo a mesma coisa pra você. Popular, né? Até, às vezes, o jogo que ganha não é o melhor do ano em si. É, como eu disse, é o que a galera mais achou bacana. O que foi mais popular, o que teve mais trending, o que teve mais vídeos no YouTube. Isso aí tudo conta também, né? Muita gente aqui, talvez, não vá votar nem no Alan Wake, nem no Baldur's Gate. Porque não, ele não foi, não... Eles são, tipo, o Baldur's Gate, por exemplo, mais o cenário da galera do RPG. É, o Baldur's Gate, ele alcançou bastante gente. O Alan Wake, o Alan Wake nem tanto. Acho que o Alan Wake, ele fica mais meio outside, assim. Mas o Baldur's Gate, ele atingiu bastante gente. Fora que ele tá injugável pra quem não tem um PC da NASA, né? Então... É, tem isso também, tem isso também. Tem isso aí. E o PS5 chora pra rodar ele, hein? O PS5... Então, a mensagem aqui, pessoal, é essa. Beleza? Não é porque o jogo, ele não foi lá o melhor RPG do ano, que ele vai deixar de ser bom ou ruim pra você. Não é porque o seu joguinho lá, o multiplayer, porque ele foi o melhor multiplayer do ano, que, sabe, que ele deixa de ser bom. Sabe, esse tipo de coisa. A gente tem que aprender a separar as coisas, né? Acho que o pessoal dos games é muito 880, sabe? O pessoal, é só colocar as coisas nos seus devidos lugares que tudo se encaixa, né? É isso aí. E aí A gente tem que aprender a separar as coisas, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, né? O pessoal, é só colocar as coisas, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, né?